O que é o Alex Villanova? Tudo bem, Alex? Tudo joia, tudo joia. Rapaz, como que é a experiência da casa? Ficar naquela casa lá, é bom ou não? É a coisa mais incrível, pelo menos eu vou fazer 38 anos em novembro. Não parece, hein? Obrigado, mas tem mais? Desses 38 anos, cara, é a coisa mais incrível que já aconteceu na minha vida. Porque ali você vive emoções diariamente, você vive o máximo das emoções que um ser humano pode sentir. Paixão, medo, raiva, ternura, tudo isso no mesmo dia. É incrível. O negócio que assim, é tudo ao extremo e não tem muito pra onde correr, não tem como você pegar pra tua casa e se isolar, né? É lá dentro. De forma alguma. É cara a cara, tete a tete, né? De forma alguma. O nosso mundo se restringe àquela casa. O nosso universo é ali. A gente não sabe que horas do dia são, não sabemos que dia do mês é, que dia da semana é. Ou o que tá acontecendo lá de fora, né? Menos ainda. Isso é basicamente o que a gente passa lá dentro. Palhaço Leleco, será que você ia aguentar a barra dentro de um reality show, cara? Se ia aguentar, eu não sei, mas ia fazer muita gente dar risada. O que é importante lá dentro. Pensa nisso, hein? Palhaço Leleco, grande abraço pra você. Fazer pessoas rirem é um dom. Parabéns. Bem, que a inscrição também tá aí, né? Tá aí. BBB 2012, quem sabe, Leleco. Quem sabe, quem sabe, quem sabe. Pensa na hipótese, olha. Pensa com carinho. Michelle Cris Pepe. Ela é ex-BBB agora, né? É, BBB 11. Oi, Leleco, tudo bem? Olha, foi uma experiência maravilhosa. Eu falo, é uma pressão ali, é uma equipe incrível. E eu fiquei super feliz, porque hoje abriu portas pra mim, mudou a minha vida completamente. Mudou sua forma de pensar? Mudou. Mudou porque, assim, o que aconteceu na casa, por coincidência ou não, é o que acontece na minha vida. Com o programa, ou seja, eu me dei mal no programa porque eu avalei com isso. Com essa rejeição das pessoas, eu fiquei muito triste, fiquei muito mal e queria ir embora. Então eu aprendi que eu não posso me importar, né? Que ninguém deve se importar com o que as pessoas acham. Que a gente tem que acreditar, sim, na gente e mostrar quem você é, sem medo. Eu tô fazendo um curso de TV e cinema. Eu faço publicidade de propaganda. Eu acabei de abrir uma empresa de produções artísticas. Que bom. E eu tô montando um espetáculo de dança. Eu fui pros Estados Unidos agora, buscar referências sobre Vogue e o Ecke, que é uma dança americana. Então, Leleco, tá uma delícia aqui. Um beijo pra você. Beijão, Michelle. Obrigada. Bem, Leleco, eu estou aqui do lado da Rafaela Rômulo, cantora teen. Tudo bem, Rafaela? Tudo ótimo. Então, eu tô com uma dupla que se chama Rafaela e Mauri. E a gente tá meio parado por enquanto, mas logo, logo vamos estar gravando outro CD. Conheci a Juliana num prêmio do Guto Melo. E a gente, enfim, a gente se conheceu, ela tava entregando os prêmios. Obrigada. Eu tô adorando a festa. Queria mandar também um beijão pro Leleco. Leleco. Um beijo. Tá faltando você aqui. Vem, Rafaela. Obrigado e boa festa, tá? Obrigada. Eu te conheço em algum lugar, cara. Conhece? Sim. Você me viu fazendo palhaçada? Sim. Eu não. Meu filho. Seu filho? É. O palhaço Chibum. Você é o dono do Chibum? E quem que é essa moça bonita? Essa é a Thaís. Thaís, tá Zé? É a dona do Chibum. A dona do Chibum? Mas é dona do coração do dono do Chibum. Explica? Que complicado, hein, Rafaela? Isso daí é criança. Tá dando nó na cabeça da criançada. Como que é isso? O palhaço namora? O Chibum não namora. O Chibum ainda é criança. Mas o dono do Chibum namora. Seja adulto. O Chibum é? O Chibum é criança. Só tem oito anos. Agora Rodrigo, né? Rodrigo, né? Rodrigão, pode ser? Pode, vamos lá. Tá bom. Rodrigão, o que você faz quando você não está fazendo palhaçada? Faço palhaçada. Realmente é um palhaço. Na verdade, a gente trabalha com isso, né? 24 horas por dia, a gente está lá no escritório, vendendo, comercializando, criando. Sempre fazendo coisas diferentes, mas voltado para o nosso trabalho mesmo. Você também é criador daquele projeto do Nariz Vermelho? Isso, o Dia do Nariz Vermelho, o projeto que eu e a Thaís trouxemos do Reino Unido para o Brasil. Foi bem. Nós temos uma agência, uma agência de eventos e hoje também uma agência que cuida só do projeto, né? Esse projeto Beneficente, com o lançamento do nosso livro, lançamento do CD Beneficente, eu acredito, em palhaço. Estamos desenvolvendo aí a gravação do DVD também, com os artistas que participaram, os palhaços que participaram. E preparando já o segundo Dia do Nariz Vermelho, em março de 2012. E aí, Rodrigão, eu vou ficando por aqui. Boa festa para vocês. Aproveitem a festa, Juliana, ali. Parabéns para você. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau, Lelec. O sucesso do grupo definitivamente extrapolava os limites do programa e ganhava o mundo. Ao todo, com quatro álbuns gravados. Shows dentro e fora do Brasil. O sucesso do grupo definitivamente extrapolava os limites do programa e ganhava o mundo. Aproveitem a festa, Juliana, ali. Parabéns para você. Aproveitem a festa, Juliana, ali. Parabéns para você. O que é isso? O que é isso? Bem, com essa canção a gente vai ficando por aqui.